Para muito bem-vendo hoje, meus amigos, aqui fala o Shinox e, é por sim, esta maravilhosa monstruosidade a navegar aqui. Mano, meio bonito, meio assustador, não acha? Olha só. Até parece ter um lançador de mísseis, mas não. Este é passivo. E é mulher, porque tem mamilos. Bonito, não é? Muito bonito. Bom, antes, eu gostava de vocês aqui mostrar uma cena. A gente não vai fazer isso. Eu estive à caça de... Eu estive à caça de cogumelos, porque nós vamos fazer novos componentes elétricos para fazermos cenas. Mas eu descobri aqui um sítio. Eu não sei se pode ou não ter coisas, mas, mano, vale a pena... Só pelo simples facto que é muito bonito. Aí, queres ver aqui? Ah, é ali. É bonito e é misterioso. Eu acho que é... Ah, não, é aqui. É ali. Bora lá, só para dar mais uma respirada. Aliás, eu encontrei este sítio exatamente por causa desta... Eu posso chamar baleia? Eu não sei se posso chamar baleia. Mas sim, eu vim ver a... A boniteza da baleia e achei este buraco. Que tipo... É lindo por causa dos cogumelos, por causa de tudo que está aqui. E no fim de tudo tem uma coisa bastante interessante. Parece tipo uma pérola. Aí tem continuação. Só que... Eu não posso ficar muito mais tempo aqui em baixo. Eu não sei o que é isto, mano. Eu por acaso não tinha tentado partir, mas também não dá para fazer nada. Mas, meu, é bonito demais. Aos 30 segundos eu tenho de subir. E tem continuação para ouvir. Oh! Oh, que porra! Ai que eu não acredito, perdi tudo. Are you kidding me? Até eu perdi os cogumelos todos que eu tinha apanhado, meu. Ai, tu estás a brincar comigo, mano. Ah, não. Onde é que eu estou? Eita, mano. Bye-bye. Não acredito. Também foi só cogumelos, sim. Também foi só cogumelos. E até ficaste com mais saúde. Ah, olha. Ficamos assim mesmo. Ok, este episódio vai ser o apanhador de cogumelos profissional. Até porque aqui nesta zona tem mais. Portanto, acho que não ficámos a perder. Eu, na verdade, só tinha mesmo apanhado cogumelos. Portanto, porque os cogumelos, entre parentes, são os ácidos. Olha, querem saber uma coisa que eu também descobri? Vejam aqui. O gajo vai explodir. Nice. Aqui dentro do saco tem mil. Isto é combustível. Uou, espera lá. Cara, vocês nunca tinham apanhado tanto. Vamos deixar então estar assim. Porque dá para destruir. Ou seja, eles deixam de existir. Ah, que interessante. Nunca tinha apanhado tantos. Apanhava sempre dois. Em cada casulo. Mas olha, descobrimos agora que... Dá para mais. Deixa-me aqui comer uns cogumelos. Já que temos aqui tantos. Aqui apanha-se bastante. Ok, vamos encher. Ah, como eu estava a dizer. Os cogumelos também são conhecidos como os ácidos. E esse ácido serve para fazer... Vocês sabem, as espilhas têm ácido lá dentro. Olha, até foi melhor. Quer dizer, não foi melhor. Mas também não foi assim tão mal. Bora lá. Eu tenho que fazer um beacon no meu novo sítio. Porque... Acho que não me interessa ter esta coisa agora. Quer dizer, eu acho que ele vai estar sempre a pescar. Mas ter um beacon no meu novo... Spot. Acho que seria interessante. Eu as vezes vejo o cano. Outras vezes não vejo o cano. Não percebo. Eu as vezes olho para o fundo. Eu tenho mesmo de fazer um beacon. Porque... Não sei. Ah, estou a vê-lo. Eu acho que o mar as vezes fica mais agitado. E então faz esta tipo... Novoeira. Ondulação. Não sei bem. Não dá bem para ver. Agora estou a ver. Olha o punho. E é para lá. Espero que vocês estejam a curtir dos episódios. O jogo está muito fixe em termos de aventura. Proporciona realmente... Episódios interessantes. As aventuras que têm. Eu morri por quê? Agora estou a pensar melhor. Eu morri do quê? Eu não sei do que é que morri. Não sei do que é que morri, meu. Bem, deixa para lá. Não sei mesmo. Será que aquela coisa explodiu? Aquele cristal? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um dia vou aí-te fazer um episódio que é... Ir para o mais norte possível. Ou para o mais oeste possível. Não sei bem. Não. Passas isso. Ok, mandos. Vamos então transformar... Espera aí. Este crash... Crash... Ui... Sério que tu já não tens muito espaço? Mesmo. Já não tenho muito espaço, mandos. Vamos fazer assim. Com esta coisa... Não é uma cena muito utilizada. Eu vou pôr... Muito utilizada por agora, não é? A gente ainda não... Vamos pôr isto daí. Ok. Agora eu vou precisar de Cooper. Perdão. O Cooper... O Cooper é o quê? E agora está-me a faltar o nome. O Cooper é um tal... Cobre. É o pobre. E ele é bem usado nestas cenas eletrónicas. Bora então começar aqui a fazer... Devia ter trazido mais cogumelos. Mas pronto. Agora... Acho que já vou ser capaz de fazer um gerador. Um Power Cell, digo. Deixa-me só fazer mais duas. Vou precisar de silicone. Tenho ali... Cristais. Portanto, estamos de boa. Ok. Então... Cada silicone leva dois cristais. Deixa-me aqui fazer... Vamos ver. Agora, o que é que eu queria fazer? Eu não sei se é um Constructor ou se é um Sea Glide que eu quero fazer. Primeiro. Deixa-me ver aqui o que é que há de interessante. Flashlight... É uma cena interessante. O que a gente pode fazer? Ou não é assim tão interessante? Não sei, meu. Eu sinceramente não sei se é interessante. Isto aqui é o Terraformer. Vamos fazer um Terraformer. Eu não sei para que é que é. Eu tenho um Advanced... Acho eu... Um Advanced do Air... Deixa-me fazer um Terraformer. Eu não faço ideia para que é que serve. Quer dizer, mais ou menos... Ele já está a dizer. Que é... Que é... Dá para construir e destruir terreno. Material zero. Drag... Right to build. Shift drag... Porra, não conseguiu. Não conseguiu, Alberto... Shift drag... To dig? Ah... Ok. Porra, lá. Não percebi bem. Tu o quê? Está sem munição, é isso? Que cena maravilhosa Ih mano O gajo saca tudo Olha só a loucura Ih mano Vou ser o novo Destruidor de coral Ih temos boda material Deixa eu dar aqui uma chupadela Mas espera aí Ele destrói tudo Ih eu também não quero fazer cagada Deixa eu ver aqui To close move back Sério Ah Espera aí Ih mano ele destrói mesmo tudo Ih que vício Espera aí O que eu posso fazer com isto? Fazer uma estátua Porque dá para construir aqui em cima Espera ele está a construir aonde? O que? Já sei o que eu vou fazer Aliás Aliás Já sei o que eu vou fazer Vai ser uma forma Espetacular De saber onde é que eu estou Vou fazer um pênis submarinico Dá para por aqui? Deixa eu ver Por favor Ah mano o gajo aponta lá para baixo Isto é kinético Eu vou fazer um pênis enorme Sério amiguinhos Vocês vão curtir imenso do meu pênis gigante Vai nascer a partir daqui Porque é o mais próximo Isto é um pênis gigante Dez bolas Está avantajado 30 segundos de oxigênio Não pênis não é bem assim amigos Eu não tive infância Eu não sei fazer Sabem que eu sempre vi um rapazinho Muito bem educado Eu não sei fazer pênis Eu queria fazer Estás a ver Duas cenas Está mais ou menos Talvez aqui mais um E agora começa a subir E vai aparecer Mesmo que não pareça Vai aparecer Respirador Vem cá Portanto Este transformer É estupido É uma coisa estupida Se calhar não é esse Estupido quanto isso Se calhar não é esse Estupido quanto isso E aí Está estupida Não faz mal E aí É preciso subir Víx Are you kidding me? Vamos aqui de cima Não vou aí De cima Que é monstro Está torto Que estupidez o que eu estou aqui a fazer Vamos só ajeitar Cá está Bem enche o pacote Que monstro que eu construí Já deve ficar estranho Apreciem O meu pau Quer dizer a gente tira a areia E depois constrói cena de coral Não faz sentido Olha o respirador ficou aqui A respirar a cena Está certo Olha O melhor indicador de onde eu estou Impossível Deixa-me experimentar uma coisa Se dá para construir coisas aqui Vocês estão a perceber A gente pode ter uma base Fora d'água Eu acho que isso é interessante Aqui a gente nunca vai conseguir sair Mas pronto Tica Faz outra Foundation Junta Dá para juntar? Acho que eu tenho que criar Primeiro Estamos a dispersar Não estamos um bocado Da cena Eu acho que sim Broters Mas ok Agora estava sendo avisado A minha casa É fixe o Terraformer É fixe Eu curti Ok Mas fim Deixa eu ver outras coisas Coisas que eu quero fazer Constrói veículos E isto é nunca fixe também Constrói veículos Vamos experimentar Titanium ingote Eu tenho um Podia ter visto logo tudo Tenho um? Tenho vários E o Power Cell Power Cell Eu acho que já o posso fazer Power Cell Vamos fazer o construtor de Viola Legenda Adriana Zanotto